O Colégio Motiva traz para você, através desse momento instantâneo, aqui uma poesia engrandecendo o nosso Nordeste. Eu escrevi o seguinte para você neste momento. Meu Nordeste arretado. Quando chega o mês de junho, tem festa e animação. O meu Nordeste arretado em noite de São João. É forró para todo lado. Milho, fogueira e balão. Xote, chachado e baião. Quadrilha e arrasta-pé. Tem muita adivinhação para saber com quem é que as moças vão se casar fazendo promessa até. De ponta cabeça em pé para arrumar casamento, Santo Antônio vai para a panela até provar cumprimento para desencalhar solteira na noite do juramento. E é jura, é prometimento, é faca na bananeira. E o nome fica gravado depois de uma noite inteira de dança. Apelo e promessa ao redor de uma fogueira. Alegria é sem fronteira. Milho verde é tradição. Rojão, rojão, canjica e pamonha estrondo de foguetão. Fole, triângulos, a bumba toca o ritmo da canção. Brilha no céu um balão a raiar de bandeirinha e o grito da criançada com fogo de estrelinha, completando a alegria do terreiro à cozinha. No altar da capelinha, o padre faz casamento. E um pai coroné valente amontado no jumento, noiva casa de mentira, benzida com sacramento. Eita povo de talento forte, valente, esquentado. Eu recito este poema, este cordel encantado, para levar meu abraço para você do outro lado. E para concluir meu recado, pelo que nos distancia, sem perder o entusiasmo em tempo de pandemia, nesse cordel carinhoso, expresso a minha alegria. Vai para você, neste dia, nosso abraço soberano desta família motiva, que hoje aqui faz um plano para matar a saudade no São João do próximo ano.